Eu vou por assim Fala lá Qualquer coisa escolha isso Fica bem igualzinho Vou dar espaço É ali mesmo, vendo? Não estou dando diferença não Estou jogando não, breve Tem mais? Então nós puxa o alvo É no vermelho ou no vermelho? É mesmo Carcer da luz Olha aí Foi bom, é aí mesmo É aí mesmo Ae, colocou aí Agora eu atirei melhor que a outra vez Isso aí Foi bom, né? Olha aí, você está pegando o alvo Tá? Ae, Lucas Deixa ele passar mais tempo, né? Vai ficar um vídeo massa, né? Eu fiz três ombrelos, Lucas Três Tirei bom Foi ruim não, Lucas É ali mesmo Não tem que dar diferença não Só basta jogar ela ali em cima Ver que dá certo É só o puxado do gatilho, né? É pelo que eu vi aí, Lucas É só o puxado do gatilho mesmo Não é dar um espaço pra cima nem pra baixo Nem pra esquerda nem direita, não Vou guardar aqui o equipamento, hein? Amanhã Cedindo com a peste Deus quiser Jesus E no meu caminho Fazer uma prova boa lá Pronto, aqui eu vou parar de gravar